Ivana se casou com Rune. Os dois surpreenderam e acabaram ficando juntos, mas Rune infelizmente sofre um grave acidente. Na verdade, ele salva a vida de Ivana, que seria pisoteada por um cavalo assustado com o gigante. Após o acidente, ele perde seus movimentos e com isso sua esperança e ânimo. Mas Livana, vendo seu sacrifício, resolve ajudar seu companheiro a sair da fossa e ela o dá forças e apoio para superar seus limites como uma esposa exemplar. Após isso, Rune muda sua postura. Mesmo levando um tempo, tempo esse que Livana jamais desistiu dele. Finalmente, os dois tem sua primeira noite de amor em A Terra Prometida. Já não preciso fazer isso, Livana. Isso não é uma apreciação pra mim. Eu gosto de te beijar. Rune, eu tenho tanto orgulho de você. É uma honra pra mim ser sua mulher. Pode, Rune? Meu amor, você estava tão abalado com o acidente depois tão preocupado em se recuperar. Na verdade, é que nós nem tentamos. Até agora. Bom dia, meu amor. Bom dia. Eu não mereço tanto carinho. Merece. Merece isso muito mais, amor. Eu gosto muito de agradar meu marido. Agora eu posso dizer com todas as letras. Eu sou seu marido, Livana. Apesar de todo medo de estar tão nervoso, eu consegui. Você foi maravilhoso, meu amor. Forte, viril, carinhoso. O marido com quem eu sempre sonhei. Eu não disse que você devia manter a fé. Estava certa. Minha mulher não é só linda. Ela também é sábia. Sábia e apaixonada. Com o tempo, e mesmo não participando da Batalha em Ai, Rune consegue se reerguer, mostrando todo o poder do companheirismo e da luta contra todos que estavam contra a prosperidade do casal. Que nem nós dois, não é? Mas Livana espera um filho de Maki. E mesmo amando, a insegurança às vezes visita Rune. Mas Livana trata de afastá-la, deixando claro que ela é sua companheira e agora sempre será. Agora me digam aí nos comentários o que acharam da atitude e apoio de Livana. Comentem que eu respondo muito. E se quiser saber o que Maki vai fazer, confira um final de Maki em A Terra Prometida na sua tela agora. É emocionante. Um forte abraço, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.